ABC É garra, é fibra, é raça, explode o machadão, é mais um gol do Timão É garra, é fibra, é raça, explode o machadão, é mais um gol do Timão Como é bonito ver, o ABC jogar, a galera torcer, o frasqueirão virar E a multidão de pé, comemorando o gol É garra, é fibra, é raça, explode o machadão, é mais um gol do Timão É garra, é fibra, é raça, explode o machadão, é mais um gol do Timão O ABC cubo e mais um gol do Timão